Olha aqui ó amanhecer. Aqui tá gelado igual no freezer? Sim. Raffinha, tá gelado aqui Rafa? Tá muito gelado na cama. Eu já pisei aqui ó, tô de shorts do Mickey, olha isso. Mini, 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 mini. Vamos entrar? Vamos entrar? Ah Vinha, como que é o nome do Guinho, Zezinho e Luizinho em inglês? Luizinho Aritinho. É Huey, Dewey, Louie. Huey, Dewey, Louie. Huey, Dewey, Louie. Isso, vamos lá com a mamãe arrumar a cama? Uhum. O que que você tá comendo, Gu? O que que é isso aqui ó, que você tá comendo? Como é o nome disso? Pão na chapa. Pão na chapa. Devagar, Gua. Uhum. It's the Mickey Mouse Clubhouse. Come inside, it's fun inside. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Será que ela tá no quarto dela? Uhum. Tá ajudando meu marido. Olha a piscina, eu vou lá pra mostrar pra você. Ó lá. Vocês tão ajudando o papai? Dá um pedacinho pra mim. Dá um pedacinho pra mim. Dá, tá aí. Não dá, não dá. Pera aí, papai tá fazendo. Pera aí. Entrou. Eu não julguei lá em cima. Ele não afundou? Não. Tá boiando? Não. Tá boiando? Tá boiando. O papai tá aprendendo ainda, sabia? Limpar? Eu já aprendi. Você já aprendeu? Sim. Vamos lá. O papai tá tentando entender. O que você tá fazendo, Rafa? Tá limpando a piscina. Tá limpando a piscina? Sim, pra limpar a piscina. Ah, é pra limpar a piscina, isso? Entendi. Tá pra limpar o piscina. Ah, entendi. Tá molhando tudo, Rafa. Porque eu vou secar no tapete. Ah, você vai secar no tapete. Tem que secar na toalha, não no tapete. Olha, tá saindo bolha aqui, ó. E eu vou apagar essa bolha daí. Tá saindo bolha? Tá saindo bolha porque o moço dentro daí fez o bolho. Ah, tem um moço dentro daí? Ah, hoje tem nuvem no céu. Ó, o papai. O que você falou? O que você falou? Você vai secar? Vou. Mas, e agora? Você entrou, a gente tem que ir lá no restaurante. Como é que fica? Como é que fica? Se arrumar, eu fico ali. Se o quê? Se arrumar, primeiro se arrumar, depois eu ponho a roupa e vou no restaurante. Ah, tá. E você vai comer o papai no restaurante? Aham. Limpando a piscina, vovô. Tá mostrando pro vovô que você tá limpando a piscina? Agora ele conseguiu instalar o robôzinho na piscina pra limpar. Vamos ver. Conseguiu? Aham. Olha lá. Agora a água tá balançada. Ele tá andando? Tá. Vou tão certo. Tá indo na curva. Olha isso. Chegou na parede, ele só usa curva. Vai fazer o meu. Vitória. Agora a gente tá indo testar. Tem que contar, né? Que eu nem contei pra vocês ainda. Um monte de gente fica me perguntando do trabalho do meu marido. Meu marido, gente, ele trabalha com mercado financeiro. Sempre trabalhou em banco. E agora a gente também está investindo num restaurante aqui em Orlando. Então agora a gente tá indo testar o menu do restaurante antes dele inaugurar. Que ele vai inaugurar essa semana. Então depois eu dou todos os detalhes sobre o restaurante. O nome do restaurante é Four Rebels. E é um American Taco, Taco Gourmet. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do menu. A gente já experimentou uma parte em junho, quando a gente veio. E é tudo maravilhoso. O chefe é muito bom, muito bom mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês agora. E a gente tem que provar um menu. O chefe de cozinha do nosso restaurante, o Dan, ele é americano. E ele era chefe de cozinha de um restaurante super bem reconhecido em Miami. Que como que chamava o príncipe? Miami River Oyster Bar. Miami River Oyster Bar. E agora ele tá na cozinha do nosso restaurante. Então ele é um dos sócios do restaurante também. A gente tá super feliz e animado. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente tá chegando aqui no restaurante. Ele fica numa área aqui de Orlando que chama Mills 50. E aí é uma área que tem vários restaurantes. Tem esse Fresh Market que é tipo um Whole Foods. e é bem legal. Estamos chegando. Já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui é o restaurante. Olha lá. American Taco Kitchen Bar for Rebels. Hoje são... É só nós, né? Os sócios que vão experimentar o menu. Olha aqui, ó. Que legal aqui. Tem outros restaurantes também. Olha que bonito. O restaurante ainda tá finalizando, gente. Não inaugurou ainda. Eles tão arrumando ainda. Hoje a gente vai provar o menu, como eu falei. Mas ainda não tá tudo arrumado aqui dentro. Tá terminando ainda. Mas, ó, já tá lindo, né? Olha aqui, aqui é o bar. Olha que lindo esse balcão. Vou mostrar de perto. Olha que lindo que ficou esse balcão aqui, ó. Ele é... Eu tenho que perguntar direito pro Edu, que é o outro sócio. Mas eu acho que são folhas de tabaco que eles invernizaram. Olha que lindo que ficou. Ai, tem uns painéis aqui. Ainda tá terminando tudo. Que tem a parte de cima do restaurante também. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vê, Gu? Olha ali. O que que tem? Cuidado, rapaz. Aqui, ó. Tem. Aqui é a parte de cima. Tem esse deck no restaurante. E tem um bar aqui, tá vendo? E aqui em cima... Vou virar pra mim pra falar com vocês. Espera só um pouquinho. Mostrar pra vocês. Em cima vai ter uma... Uma cobertura daquelas retráteis, sabe? Se chove, ou se tá muito calor. Aí eles fecham. Aí depois pode ficar aberto também. Bem legal. Tá ficando, né? A gente tá super feliz. Ó, tão lá experimentando os drinks. Mas eu não bebo. E aí, como é que fica? Eu tô esperando a comida. Então tomo, gente. Bebida alcoólica, praticamente. Só se for muito doce. Eu vou operar aqui o bar. Eu vou mostrar pra vocês. A mangueirinha de refrigerante. Também não gosto muito de refrigerante. Mas tem um bom de cereja. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha uma mangueirinha dessa, gente. Ó, vou colocar no copo pra mim. Vou colocar aqui um copo. Só que é. Olha que legal. É muito bom esse de cereja. É um refrigerante de cereja. Cadê, Dandã? Não tá aqui? Cadê? Cadê, Dandã? Cadê, Dandã? O elevador é horrível. Tá bom, tá bom. E além disso, o... Tchau, papai. Tchau, papai. A Rafinha tá comendo aqui um taco de cheeseburger. Tá derrubando, a mamãe vai limpar. Toma em cima do pratinho, amor. Ele fez só pra criança, não é o que vai ser servido. A Rafinha gostou. Tá delícia, né? É? Olha aqui, gente. Cheeseburger tacos. Olha só o menu. Cheeseburger para a crew. É uma delícia. É isso, né? É uma delícia. Aqui é o restaurante do outro lado. Troca com o papai e todo. O papel todo aqui. Aí, ó. Caio! Aê, Rafinha. Ae, Rafinha. Tchau, tchau.